Passamos aos finais de fita com a primeira ginasta Yanina Batirchina da Rússia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não são concluídas no seu todo. É uma ginasta que, no entanto, levará bonificação, por certo, na parte da execução, ao nível da expressividade e ao nível do exercício, do virtuosismo, uma vez que tem uma amplitude excepcional. Existe ainda outra bonificação por virtuosismo, mas para execuções sem falhas, o que não é o caso. E lá está, nota máxima, valor técnico e valor artístico, 5 para ambas, alcançando a nota de 9.9.